Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rivas, de volta aqui no canal com mais um vídeo gameplay da nossa série Legacy of the Dragonborn Bora continuar aqui então, pra quem não viu o episódio anterior, a gente meio que se tornou, a gente virou um caçador, um recuperador de relíquias, certo? Então a gente já fez um pedaço da missão, ainda falta mais duas relíquias pra gente... pra gente pegar, tá? Tem uma aqui, e a outra está lá pro lado de Riften Como eu preciso dar uma guardada no meu material... Ups, sem querer eu apertei Shift aqui Cara, acontece sempre com Skyrim, aperta Shift, abre o HUD da Steam Vocês não vão ver porque a captura fica só no jogo, né? Mas vamos lá, vamos lá pra Riften, eu preciso guardar uns itens, eu pretendo, cara, andar somente com o necessário, tá? Eu acho que não demora, eu vou precisar de uma... de ter a minha própria casa, né? Minha própria morada Vamos lá Eu quero ir pra Riften Porque, cara, eu preciso de um lugar pra guardar item Tipo assim, um lugar dinâmico que dê pra eu guardar item ali, a hora que for, a hora que eu precisar Eu lembro que tinha um mod, cara, de uma bolsa mágica Que tu entrava dentro dessa bolsa e tinha uma casa lá dentro Tipo assim, você meio que conseguia acessar esse negócio De qualquer lugar, tá ligado? Era muito bom, mano Vamos lá Está de noite A gente só precisa entrar ali na guilda E eu já tenho um baú A gente guarda lá o material A gente pode aproveitar pra dormir, descansar E... E aí a gente segue Viagem Cara, vamos levar esse sal aqui Antes da gente... Ir dormir Ih, eu fiquei pesado Verdade, eu esqueci que eu estou Eu esqueci que eu estou no limite do meu peso Deixa eu comer esses tomates Pronto Vamos lá primeiro guardar esses materiais Outra coisa interessante Seria... Seria a gente fazer A quest Da fazenda fantasma Porque lá seria um lugar massa, né velho O problema, cara, é que... Ó, um negócio que está me deixando assim... É... Um pouquinho preguiçoso Em relação ao modo de sobrevivência É o lance da gente Não poder dar o fast travel, cara Ir pra fazenda Sem o fast travel Vai tornar isso, assim... Trabalhoso, tá? A gente poder ir e voltar pra fazenda A hora que a gente quiser No caso, né Se eu fizer a missão da fazenda E aí eu não vou conseguir, né Ir pra lá e voltar a hora que eu quiser Cara Guarda Guarda Pintura Tocha A gente leva Agora Essa espada aqui a gente conseguiu Lá no acampamento da lua, né No caso do vídeo Anterior Cara Eu vou guardar esse negócio aqui Isso aqui também Espada de cristal Acho que dá pra Energia de diamante Guarda aí Saúde regenera 20% mais rápido Não é ruim não, hein Comida Tá Isso aqui a gente mantém Cara A daga Pode guardar Guarda esse arco também A espada Eu vou querer ficar com as duas E Beleza Vamos Eu só favorito ela aqui Aí a gente coloca O arco no 1 Cristal geada No Peraí Neringueio no 2 Cristal no 3 A cura Faísca no 4 Cura no 5 Beleza Vamos Mimir Até ficar de dia E aí a gente vai lá pra nossa Pra nossa missão 3 4 5 6 7 Tá bom A gente pode comer aqui Fazer um lanchinho Só pra recuperar A pontinha ali Da Da estamina E a missão É atrás Aqui da montanha E eu acho que eu vou a pé Não O problema da gente ir a pé É que na hora de voltar Não vamos ter o cavalo Vamos de cavalinho Cara Deixa eu dar uma olhada aqui Nas minhas habilidades 230 de mágica 110 de saúde 180 de vigor Tá Nossos Levelings Ó Eu falei que eu não ia mexer com ferraria E acho que não vou Mas Acredito eu Que eu vou sim Fazer ferraria Pra pegar nível Tá Tanto ferraria Quanto Alquimia Não demora A gente vai fazer um gameplay aí Só craftando coisas Pra gente dar um Uma upada Tá Isso é Mais que necessário Eu preciso aprender logo Uma magia De conjurar o cavalo Entendeu? A gente tem aí Alguns cavalos No jogo Que dá pra gente Conjurar ele Eu vou Ignorar esse bicho Acho que é um lobinho Só vamos embora Não faço ideia Não faço ideia Onde ou dentro de que Vai estar essa Próxima relíquia Tá Ok Tá mais ou menos Aqui ó Vou passar por aqui Sobe Opa Deixa eu fazer um Um save aqui Só por garantia É aqui ó Desceu Deixa o cavalo matar Cadê o corpinho Do cara Cadê o corpinho do cara O corpo do outro Tava aqui em cima Cara Será que ele caiu? Saiu rolando aí? Tava bem aqui ó Enfim Opa Verificar Bandido Rapaz Ele tá aqui Em algum lugar Onde? Eu não sei Ah É aqui ó Uma gruta Vamos equipar Um outro tipo de flecha Essa flecha aqui Ela é muito Extravagante Uma Broke Helm Alguma coisa O nome da caverna Vamos pegar esses Mushrooms Esses cogumelos Mushroom É cogumelo? Posso estar falando aqui E ainda vai passar vergonha Maçã Ouro Stealth Eu acho que eu fui visto Não Não fui É o cara Rapaz Os NPC Estão assim Desaparecendo Opa Cara Eu vou ter que ser muito metódico Com os itens que eu pego Cara No modo survival Não dá pra gente sair pegando Tudo que a gente quer Opa Rapaz Esse bandido chefe Aqui Ele era Forte Tá Ele é nível 21 Eu tô 19 Armadura De placa De aço Ele Ele não era Pouca bosta Não Tá Nossa Armadilha Caralho Caralho Olha só o que que a gente achou mano Ai cara Uma nova mão toca o farol Escute-me e obedeça Uma escura malignidade se infiltrou no meu tempo Uma escuridão que você destruirá Retorne meus faróis para o monte Kilcrie E eu farei de você o instrumento da minha luz purificadora O romper da alvorada vai ficar pro outro dia Miridia Cara morto aqui Arco de caça Machado Rapaz O que que tava rolando aqui Informe a morte de Lê e fala alguma coisa A não sei quem Martelo Veneno Rapaz A gente Tropeçou numa Umas duas quest hein Só de entrar aqui dentro Beleza Essa aqui foi muito fácil Agora Vamos ir pegar O último Artefato Vamos voltar pra Pra Riften A gente pega uma carroça E a gente viaja lá pra Marcate Bora Se bora O legal da missão da Meridia É que Eu tô ligado De um bug Que dá pra fazer nessa missão Que tu consegue Duas Downbreaker Os bandidos ali hein Vamos dar uma Uma tretada Coisa rápida Pronto Pronto Novo nível Passamos Nível 20 Good Good Ainda tem um baú aqui Nossa Mais uma carta Carta da muralha Eu leio esses livros aqui O livro do rei Acho que dá Dá ponto Exatamente Duas mãos Congelamento E fúria Vambora O ideal Seria Seria a gente dormir Sai fora O vampiro Caralho Do rio Vamos Morrer Paga Nossa Véi Não pega Pronto Vamos ver o loot Dela Esse valeu Valeu a pena Não Eu imaginei Que isso pudesse Acontecer Vem cá Tem nada Vem Bora Eu vou deixar Pra dormir Pra passar De nível Mais pra frente Vamos Vamos viajar Quero ir Pra Marcate Subindo Subindo de volta E estaremos Fora O sol É bom Hein Muito bom Um herói Chamado Ragnar O vermelho Ragnar The Red É uma canção Sobre o Ragnar O vermelho Estou ficando Drenado E Faminto Mas é só A gente fazer Uma boquinha Aqui Comer Um Salmão GG Ó Tá logo Aqui na frente Bem próximo Se bora Vamos fazer Aquele Save Segurança Ah Aquele Templo Ali Acho que é o Templo Do Dragonborn Cara Guys Só fechar Um pouquinho Minha janela Aqui Que Está Ventando Horrores Vamos lá Tá Eu acho Que é Aqui Deixar o Cavalo Aqui E Templo Caraca, eu odeio esse efeito Matrix, cara, eles fazem um predict de onde você vai acertar, loucura, nossa mano, sério mesmo, tem gente que gosta, eu detesto tudo desses Frost Warning aqui, cara, dos renegados, acho muito zoado, a roupa, a armadura, tudo, muleto, olha aí, olha esse machado, velho, na moral, que bagulho zoado, livro, hum, olha só, dragão de Jade, esses itens, guys, são itens que não existem, tá, no jogo base, isso aqui é por conta do mod DLC Legacy of the Dragonborn, tá, eu repeti isso trocentas vezes já, mas sempre tem alguém que não sabe ou não se lembra, que pergunta, ah, que negócio é esse, eu não achei isso aí no meu jogo, não sei o que, nem vai, tá, nem vai achar, tá, podemos, podemos voltar lá pra Solitude, cara, vamos pegar a carroça, é muito longe, vamos voltar pra Marcate, a gente pega uma carrocinha, e a gente faz a viagem de volta, cara, foi bem tranquilo, né, pega esses itens, bem de boa, curioso pra saber o restante das coisas, o que mais tem, tipo, essas cartas que a gente tá colecionando, elas também são do, 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 do museu, né, Legacy of the Dragonborn, o mod DLC, eu imagino que também seja uma coleção, onde a gente vai ter que juntar várias, né, vamos lá, eu vi isso, hein, quero ir pra Solitude, vamos lá, eu não sei se em Solitude, se lá no museu, nossa, que breu, eu não sei se tem lugar pra gente dormir no museu, então eu vou alugar uma cama, num quarto, né, alugar um quarto, aqui, no Squiver Travesso, aqui na, na Taverna, 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 sempre confundo, cara, vamos lá, vou aproveitar pra comprar, Ahn, vou te comprar, só, e um quarto, não precisa, vamos dormir até ficar de manhãzinha, bem cedinho, e aí a gente já vai lá pro museu, imagino que seis horas o museu já vai tá aberto, vamos lá, vamos lá, é, vamos colocar ponto em vigor, e a gente tem um pontinho aqui pra distribuir, aqui, arco, uma mão, armadura, aqui não liberou ainda, curtividade, se não ativa a placa de pressão, o peso e o valor dos objetos reduzem a probabilidade de roupa, intimidação, cara, não tem uma habilidade que você consegue carregar mais coisas, capacidade de carga aumentada em cem, cinquenta se o modo de sobrevivência estiver ativado, hehehehe, essa caralho, porra, tá, vamos pegar isso aqui, portar, só pra eu poder chegar nesse aqui, ó, o ladrão noturno faz o que? se estiver dormindo, tá, tanto de gente no quarto, velho, sai fora, esses NPC tudo perdido aqui, velho, uma vez fui capitão de um navio chamado Argent Raptor, vambora, eu posso usar, eu posso não, né, eu deveria estar usando uma mochila, cara, eu vou ver um mod pra poder esconder ela, cara, que eu acho terrível essa mochila aparecendo, feia pra caramba, fica tudo do lado das costas do seu carinha, ainda mais com a aljava, nossa, e piora mil vezes, ok, vamos ver aqui, há um novo museu abrindo em Downstar, o dono está me pedindo pra distribuir convites para os viajantes, parece que é isso, ah, o museu do Calselmo, não, não, não é do Calselmo, não, é do Cilos, o amanhecer mítico, engraçado, não estartou a missão, não fez barulhinho de missão nova nem nada, por da montanha, pega tudo, vou começar a juntar material de alquimia, pra gente upar a nossa alquimia, eu, cara, como pode, né, vocês me solicitam pra caramba investir em alquimia, cara, ô, tá porra, tô bugado aqui, hein, tá meio zoado esse, esse cantinho aqui, então, a pedido dos senhores, eu posso até não ficar fazendo muito uso, mas a gente vai upar, vai pegar nível sem alquimia, e GG, vamos lá, um outro mod que eu tô pensando em colocar, cara, é o mod, dos, dos postes, não tem uns, esses postes aqui, ó, tem um mod pra colocar eles em, em todas as estradas, cadê a borboleta, véi, a farfala, aqui, ó, o outro bicho tá aqui dentro aqui, ó, tá bugado, o outro bicho tá aqui, ó, Boa tarde. O, o, sócio, a razão. Sólo tenho a lugar para o estrado. Obrigado, aqui é o ação. Ah, fenomenal, deixa eu ver na, ah, sim, exatamente como descreve. Bom trabalho, aqui é o seu valor. Muito bom, e em excelente condição, parece-se, maravilhoso. Isso é muito impressionante, meu frate. Você é certamente mais do que um treinador de pesquisa. Que traz-me a minha próxima proposta. Eu preciso de uma companhia full-time de sorte. Uma pessoa do seu calibre, que pode dedicar-se a encarar mais fortes artefatos e reliques em seu próprio, enquanto eu continuo meus esforços de pesquisa. E você tem provado a você mais do que capaz do trabalho. E eu acho que um conjunto especial poderia funcionar. Em vez de eu simplesmente comprar as reliques de você, talvez você possa trazer-os aqui, lê-los para o museu. Eu lhe darei uma ocasião de pedaço de pesquisa e eu vou segurar a sua coleção para você. Você vai poder acessar qualquer e toda a sua coleção, como você vê fit, e você vai saber que o resto vai ser seguro em sua absença. Cara, é exatamente o que eu estava pensando. Olha só, caso vocês não tenham conseguido ler a legenda, porque a legenda do jogo, ela é pequena mesmo. Já procurei diversas formas de deixar o texto maior, mas... Cara, pelo que eu entendi, teria que mexer numa estrutura da própria engine do jeito que foi montado os textos. Enfim, não dá, tá? Pelo menos eu não consegui. Ele falou um negócio que faz muito sentido. Ele meio que soltou assim, ah, você provavelmente vai encontrar muitos artefatos por aí. Por que você não traz eles para o museu? Só empresta para a gente, para a gente exibir eles aqui, você pode pegar eles a hora que você quiser. E você vai receber uma recompensa por estar emprestando esses artefatos para a gente. Em troca, a gente dá guarda ele para você. No momento que você estiver ausente, se não estiver usando, deixa ele aqui, entendeu? Então assim, cara, vai ser muito da hora isso. Porque a gente meio que vai poder preencher o museu completamente com os nossos itens. Mas sem perder eles, nem nada do tipo, entendeu? Você volta nele ali, pega, pá, pum, beleza e GG. Deixa eu falar com ele aqui de novo. Ele está só repetindo o diálogo. Que bom. Que bom. Então, você vai dar uma sessão de visitação. Que bom. Então, você vai dar uma sessão de visitação. Daíros. A série de visitações. O que você pode chamar, é que a statue foi movida e a templa fechada. Eu vim aqui há alguns anos e consegui procurar uso do espaço em busca de estabilizar esse museu. Claro que eu tive a construção bastante expandida durante dois anos, para acomodar o que eu espero que seja uma das grandes coleções de Tamrielic history no mundo. Esse grande atrium eu chamo de Halla dos Heroes. É onde uma série de históricamente significativa de reliques podem ser apresentadas, e é muito interessante para o museu, se eu dizer assim mesmo. Ao direito é a recepção hall e staff barracks, como o museu office, onde eu faço muito do meu trabalho. À esquerda, você vai encontrar a central hallagem, lendo a todas as outras galerias do museu, que também servem como a cultural artes exhibit. Aqui eu espero que mostreça a variedade de artes, como elementos representam os mais primitivos culturais aqui em Skyrim, como o Falmer, o Forsworn, o Giants e mais. Aqui no lower nível, você vai encontrar acesso à o East Exhibit Halles, que sejam o Daedric Gallery, o Halle de Lost Empires, o Halle de Oddidades, e o Halle de Legends, que sejam um vasto array de reliques pertencem ao Daedra, Dwema, Falmer, e a antiga Nordic Culturas, as well as a number of peculiar items that defy simple classification. At the close end of this hall, the stairwell will lead to the armories in the basement and up to the second floor. There, you will find access to the Natural Science Gallery as well as the Dragonborn Hall, where I will commission a variety of displays heralding any of your accomplishments. At the far end of the hallway on both floors, you'll find access to the Grand Library, and here on this floor, the door on the right also connects to the museum office. If you cannot find me in my office, you will almost certainly find me whiling away the hours in the library. Also, you should pick up a copy of the museum guide at the entrance of the museum. It will let you know the schedule of where I'm working should you need to find me, and it will offer you an easier way of navigating the museum, as well as keep track of how many displays our museum has. Of course, it may take me a moment to update those accounts, so check the guide again if you feel the numbers seem off. I'm sure I'll eventually account for everything. Any items you find for display, you can either manually place them yourself, or utilize the prep station in my office. And I'll ensure that everything you have gets properly displayed if it has an appropriate place. I'm likely to have a variety of tasks for you, but in between, I'm sure you could help me find a random relic or two I've been researching. Feel free to look around and come find me if you have any questions. I'm very excited about the prospects of where we are headed. Que massa! Tá, vamos dar uma explorada, vamos dar uma olhada. examinar. Que da hora, cara! Que da hora, cara! Aviso, o uso do cofre não deve ser necessário durante a jogabilidade normal. É fortemente recomendável que você não leve itens do museu desta maneira. Fazer isso é inteiramente por sua conta e risco. Aviso, o uso do cofre não deve ser necessário durante a jogabilidade normal. É fortemente recomendável que você não leve itens do museu desta maneira. Fazer isso é inteiramente por sua conta e risco. Gostaria de esvaziar o cofre e desativar todas as exibições ou acessar o acesso de emergência para recuperação de um item único? Eu não vou fazer nada. Fiquei até com medo de bugar esse troço. Usar réplica bancada de trabalho. Será que ele replica os itens? Eita porra! Ah, tá! Faz uma réplica. Não necessariamente ele vai ter o mesmo efeito. Porque, caralho! Já pensou? Se a gente fizer uma réplica da chave mestra e ela funcionar? Ha, ha, ha! Classificado o itens, por favor, espere. Todos os experimentos foram resolvidos com sucesso. Não entendi. Ativar itens diversos. Baú de objetos. Exibição de drop off. Você pode colocar itens desse baú para serem automaticamente classificados. Útil se você quiser apenas exibir certos itens em vez de ter todo o seu inventário classificado em usar a estação de preparação. Você gostaria de exibir todos os itens no recipiente? Não. Estação de preparação. Cara... Vamos ter que ir no... No esquema aqui para entender como é que funciona, cara. Cama... Cama... Cama possuída. Posso dormir nessa cama. Parece que é só baú, normal. Já tenho dó nessa cama. Essa aqui eu também posso dormir. Também posso. Caramba, rapaz. É muita coisa. Tem que descobrir e aprender como é que funciona tudo. Grande hall de entrada aqui. Tem um vidro no fundo disso aqui, né? Essa questão vai estar flutuando o bagulho. Perdição da águia vermelha. Perdição da águia vermelha. Perdição da águia vermelha. Aqui. Guia. Guia do curador. Guia. Para onde você quer ir? Ler guia. Cara Vamos ler esse troço aqui Que né Este guia descreve as Especificidades Da utilização De todas as funções desse museu Também pode ser usado para encontrar Rapidamente o caminho para áreas Específicas do museu sem ter Que passear ou localizar O curador Simplesmente leia o guia do curador novamente Para transportar para uma área Escolhida do museu ou selecione Encontrar o curador Para localizar O Aureen No museu Ele irá marcá-lo Com o marcador de missão Até que você interaja com ele novamente O recurso de transporte Só pode ser usado em áreas selecionadas Ao museu Guildhouse e Safehouse Se o livro for perdido de alguma Forma ele reaparecerá Na porta na frente do museu Muito bom Display Você pode colocar qualquer item Exclusivo que tenha uma exibição Em seu local designado Clicando na exibição Enquanto o item estiver em seu inventário Clique novamente para movê-los Os monitores Ignorarão todos os itens equipados E favoritos Todos os itens expostos São armazenados dentro do cofre Expositor do museu Localizado no escritório do museu Atrás da pintura de Hermann Aquele cofre lá que a gente viu Agora há pouco O cofre é somente para uso de emergência Se você precisar recuperar um item Basta tirá-lo de sua exibição manualmente Existem várias exposições no museu Que parecem estar vazias Que parecem estar vazias De um ativador de exibição Essas exibições ficarão disponíveis Quando a relíquia estiver em seu inventário Quando você entrar na área Com a exibição Cara A concordância das palavras na tradução Não está aquela coisa Por conta Que isso aqui foi traduzido por fã A relíquia estiver em seu inventário Quando você entrar na área com a exibição Estes são para relíquias Que tem versões variantes Como a espada da águia vermelha Ou a estrela de azura Porque a estrela de azura Você tem ela Ela branca e ela negra E a espada da águia vermelha Se eu não me engano Você tem duas versões dela Aquela que você usa para abrir o bagulho E a espada de fato Que normalmente a gente usa Mods suportados Legacy oferece Pets para uma variedade de mods Que vão desde simples resolução de conflito Até a exibição dos museus Esses pets Esses pets são arquivos ESP Sinalizados por ESL Que são Que ocupam Espaço em sua ordem de carregamento Baixe o instalador ForMod Para nossos pets Execute-o depois que sua lista completa De mods estiver instalada E ativada para garantir que todos os pets Necessários sejam instalados Venha ver a página Legacy Na Nexus Para obter instruções Sobre como criar pets oficiais Suportados para outros modos O uso de nosso sistema oficial Integrará totalmente suas exibições ao museu Completa com estações de preparação E suporte para a lista de verificações em MCM Andamento da contagem de exibição A maioria das missões e recursos do Legacy São tratados pela sua contagem de exibição Certas missões ficam disponíveis À medida que sua contagem de exibição aumenta E os clientes visitando o museu E deixando suas doações na caixa Da porta da frente A partir de 50 exibições Eles doam aleatoriamente A cada dia Com base na contagem total de exibição É melhor instalar o Legacy No início do seu jogo Para tirar o máximo de proveito dele E para que ele progrida naturalmente Eu fiz isso Eu só A gente só deixou para Vim aqui tipo Episódios e episódios depois A gente fez uma série de coisas No início da série Até a gente chegar aqui O seu jogo para tirar o máximo de proveito Estação de preparação No escritório do museu Você encontrará uma estação de preparação Para exibições Quando usados Todos os itens do seu inventário Que ainda não estão em exibição E não equipados Favoritos ou adicionados À lista de exclusão Vejam os recursos Do esconderijo a seguir Serão Claro, vou ter que ler esse livro Outra vez É muita informação Serão colocados No cofre do museu E a exibição ativada Há uma estação de preparação Que lida com todas as exibições Enquanto as estações de preparação Estiverem processando A lista de itens Os displays Não podem ser colocados Ou removidos manualmente E o cofre Não pode ser esvaziado Esse processo Geralmente leva De alguns segundos A alguns minutos Dependendo da quantidade De itens Das diferentes galerias Que você tem Com você no momento Os monitores geralmente Preferem aceitar As réplicas Dos itens primeiro Mas as estações De preparação Podem ser configuradas De várias maneiras Para aceitá-los primeiro No último Apenas ou nunca Além de algumas Outras funções Configuráveis úteis Ali deu um bugzinho Ali na tradução Armazenamento centralizado O escritório do museu A galeria de ciências naturais O dirigível E a casa da guilda As... Eita porra É... Pintura Caraca, o livro é grandão Velho, olha isso Arqueologia Vantagem da arqueologia A Lex oferece Três... Três novas árvores De vantagem Para a arqueologia Essas árvores de vantagem Operam 100% Além da árvore De habilidades do menu E portanto Não estarão em conflito De alguma forma As árvores São acessíveis Apenas Na casa Da... Explorers Guilds No menu MCM Onde você pode acessar As vantagens desejadas Pô, mano Tá com um bug aqui Tipo assim A... A escrita em português E em inglês Tá sobreposta Deixa eu fazer um... Só tentar ver Um negócio aqui Mod Configuração Pickpocket Não Mods Tá, aqui só vai mostrar Os mods Configuração Não Skyway Realistic Warrior Cara, não tá aqui não Legacy Of the Dragon Ball Checklist Ok Hall of Secrets Configurações Configurações Pet instalados Display Arqueologia Nível de Arqueologia 4 Perkpoints Nenhum Pontos de Expedição Cara, deixa eu tentar entender isso aqui Se desativado Se desativado Arqueologia Craft Station Will only show no Recipes Vai só mostrar As receitas Dos artefatos Que no momento Não estão sendo exibidos No museu Um Extra fragmento From Excavation Sites You do not have enough Perkpoints To unlock Ah tá Preciso passar de nível Pá Pá Beleza Sell prices Offer It Is increased By 10% Eu não posso Ativar também Porque eu não Tenho Ponto Entendi Interessante Interessante Cara Eu tô Bem animado Tô bem animado Com isso aqui Cara Eu Achei Eu estou Achando do Caralho Esse negócio Caraca Muito da hora Sério Eu tô com medo Assim O O O O jogo Deu muito Alerta Sobre Bugs Tipo assim Preciso não fazer Caca Eu tô com medo De bugar Esse troço Aqui De alguma Forma Olha Só Olha Isso Cara Da hora Exibição De caranguejo Gostaria De usar De usar De usar Materiais Do seu Estoque Caraca A gente pode Fazer Os Bichos Mano Que Foda Velho Chega A ser Até Estranho Tipo Tá Olhando Esse Lugar Aqui Parece Uma Ilusão Muito Massa Suprimentos Qual Armazenamento Você gostaria De acessar Ingredientes Próximo Caraca Muita Coisa Guys Vou encerrar por aqui Quase uma hora de vídeo No próximo episódio A gente vai interagir De novo Com o curador Aqui do Do museu Vamos conversar com ele Ver se ele tem mais missão Pra gente Mais coisas pra gente Buscar E a gente vai fazer Aqui a coleção Do museu Né cara Vai ser Cara Isso aqui vai ser Muito foda Eu vou gostar Muito Desse Desse mod Desse mod DLC Bom é isso Espero que Vocês tenham gostado Se possível Deixa aquele like Pra dar aquela moral Ela fortalecida No vídeo E no trabalho Que é feito Aqui no canal Se você é novo Aqui e não é inscrito Ainda se inscreve Aí Forte abraço A todos vocês Fiquem todos Com Deus Valeu Falou E até mais Tchau